Oi, tudo tranquilo? A gente vai falar agora rapidinho sobre o FAQ. O FAQ, ele costuma ser bem ignorado, mas é uma mina de ouro para o seu conhecimento sobre o produto. Lá você encontra as principais dúvidas e respostas para essas dúvidas que podem surgir para o prospect, para o lead ou para o cliente. E antes deles terem acesso a essas respostas, é você que precisa saber sobre elas. Você pode encontrar o FAQ junto com o seu gerente de afiliados. No seu material de afiliação, o FAQ do produto que você vai promover vai estar lá com a 7Play. Já todo organizado, já todo montado, bonitinho, direitinho para você aproveitar. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre funil. Funil é o tema da nossa próxima aula.